Olá meus guerreiros, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hades, estamos aqui na nossa sexta-feira maravilhosa, capítulo novo de Candy Can, One Piece, episódio de Jutsu Kaisen e videozinho de jogos grátis. Essa semana aí temos alguns jogos interessantes, principalmente para os consoles, confirmando os jogos aí que já estavam previstos para vir, agora eles estão lá no console para vocês pegarem. Vamos citando aqui os jogos, vou deixando aí a marcação embaixo para a galera poder seguir propriamente e vambora. Só para vocês poderem contribuir sempre com aquele like, puxa o moquinho, senta aqui e vamos falar daquela coisa maravilhosa que é joguinho grátis, né? Todo mundo ama joguinho grátis. Vamos começar aí com um jogo grátis que está na Steam, que é o Red Wings Ace of the Sky. Esse aqui, ele está de graça para sempre, tá? Até hoje, vocês têm até as 8 horas da noite de hoje para pegar e ele vai sair, tá? E é um jogo de quase 40 reais, 0800, adicionou na conta e é seu para sempre. Então, muito legal, tá? E o tempo é bem apertadinho aí, né? Tudo bem que a gente lança o vídeo aqui cedinho, então acho que dá tempo para a grande maioria que assistiu o vídeo pegar. Tá? E esse jogo, ele é um jogo meio arcade de avião, para quem curte, né? É um jogo até recente, ele lançou em outubro do ano passado, não é um jogo tão velho, mas ficou de graça bem cedo. E aqui você vai ter 50 missões de campanha, tá? Focada na história lá sobre a Primeira Guerra, então os aviões são desse estilo de época. Você vai poder fazer aprimoramentos no avião, etc. Você vai fazer uma série de combates aéreo, tá? Você tem 12 tipos de aviões históricos, tá? Que tem poderes ali diferentes e tem árvores de habilidade de piloto. É um joguinho bem completinho, pelo que eu vi, ele recebi hoje boas avaliações na Steam, para quem curte jogos desse tipo. Bem interessante, pô, um jogo que você vai estar canalizando 40 reais se você fosse comprar. Então, adiciona na biblioteca mesmo se tu não for jogar. Ainda temos um jogo para o PC, mas ele também está para os consoles, então eu vou falar dele um pouquinho mais aqui na frente do vídeo, tá? Vamos falar dos jogos, então, da Epic Games, que estão 0800 essa semana. Como vocês sabem, toda semaninha é dia de joguinho grátis na Epic. Às vezes dois jogos, a maioria das vezes um jogo, né? E o jogo que está de graça agora é o Creature in the Well. Esse jogo conta a história de um personagem que você vai jogar e que você precisa mudar o clima do planeta, que está cheio de problemas, tempestades, etc. E você vai entrar no local em que você vai mesclar o combate de Hack and Slash com elementos de pinball. Então, é um jogo que tem uma mecânica bem diferente, mas que é bem interessante, tá? E tem uma ótima gameplay. Ele funciona bem, você usa a espada e os movimentos do personagem para você acertar objetos e, consequentemente, fazer aquele efeito pinball para você passar, né? Vai progredir no jogo, resolvendo alguns puzzles que o jogo possui. É um jogo, aí, bem interessante e pode ser bem divertido para a galera aí que quiser jogar um jogo bem de boaça. Esse jogo vai ficar de graça, como sempre, né? Até a quinta-feira, às 13 horas. Então, você tem essa semana para pegar. E aí, o próximo jogo que vai trocar, como toda semana, é o Tales of Neon Sea. E, como diz o nome, ele tem todo esse design meio neon, cyberpunk, sem os bugs do cyberpunk do 1977. Ele tem um design pixelado que me lembra bastante, acho que é por causa da temática, o Katana Zero. Só que aqui é um jogo de investigação. Então, você vai investigar, você vai coletar pistas, você vai andar pela cidade tentando resolver esses mistérios. Ao mesmo tempo, ele vai adicionando puzzles para você ir resolvendo. Então, é um jogo que tem uma temática um pouco mais diferente do habitual. que é você investigar e descobrir crimes por toda a cidade. É uma cidade bem bonita. Você vai vendo ali as gameplays, cara. É muito bonito a pixel art, a fidelidade dos temas cyberpunk, esses brilhos todo neon, cheio de LED. É um bagulho que vocês veem pela arte do canal. Eu gosto um pouquinho, né? Vocês sabem. E esse jogo está bem interessante e ele entra na semana que vem aí a partir de uma hora. Um jogo bem bonito também. Semana que vem a gente vai avisar dele novamente, como sempre. E já que a gente vai para a transição dos consoles aqui, vou colocar um jogo porque ele está na transição. Ele está de graça durante um fim de semana, tá? Você joga só durante esse fim de semana. Não é de você pegar e ficar de graça para sempre, igual todos esses jogos que a gente vai falar aqui hoje. E Watch Dogs Legion, que está de graça. O PSOV está dando aí, né? Durante o final de semana. Para a oportunidade de você jogar o jogo. É um jogo também bem recente, né? De outubro de 2020 também. E você vai poder jogar aí o jogo durante esse período. Vai ficar sábado, domingo e uns picadinhos de segunda-feira aí para você jogar, tá? Eu não joguei ainda Watch Dogs Legend. Eu não me interessei tanto pelo jogo. Talvez eu jogue agora para ver, né? Eu acho que não vai dar tempo de eu conseguir zerar. Eu acho que nem dá para você zerar. Eu acho que ele vai até uma missão meados do jogo ali. Mas é o tempo suficiente para você jogar bastante ele, tá? E ele é um jogo que você tem todo esse esquema de hackers, de Watch Dogs. Só que aqui você pode recrutar basicamente qualquer pessoa para te ajudar no jogo. É um jogo bem bugadinho, pelo que eu ouvi falar. Não sei como ele está depois dos updates. Mas vale testar aí. Ele está na transição porque ele está disponível gratuitamente no final de semana para todas as plataformas, tá? Então você vai poder jogar ele no PC, pela Epic ou pela Ubisoft. E nos consoles, normalmente, você vai entrar lá e baixar que durante esse período ele vai estar gratuito. Tanto PS4, tanto Xbox, tanto Series X, tanto PS5. Enfim, já sabe como é que funciona. Então é um jogo bem interessante de AAA 0800 aí. E agora vamos para a cereja do bolo fenomenal, maravilhoso, dessa semana. Que são quem? Os joguitos de Playstation 4 e PS5 que estão sendo dados de graça. A gente falou aqui que iam dar uma centelha de jogos de graça aí indies, né? Que ia ter uma coleção de jogos indies que a Sony ia entregar. E chegou o momento. Agora já está 0800. É só você entrar e procurar pelos jogos que eu vou falar aqui, tá? Tem jogos, está dividido mais ou menos entre jogos padrão e jogos VR. Mas eu recomendo você pegar os VR. Por mais que você não tenha VR, adiciona. Deixa na biblioteca que você não sabe o dia de amanhã, meu amigo. Sei lá, né? Vai que você ganha um sorteio que vem um VR ou o dólar cai aí, né? Fica 80 centavos. É mais fácil você ganhar o sorteio. Mas enfim, esses jogos aí vão estar 0800 para você pegar. E pegando, muita gente me perguntou no último vídeo. Sim, é seu para sempre. É realmente 0800. Não é um período gratuito para eu jogar, não. Você pegou e se quiser jogar só em 2030, você joga só em 2030. Vai estar lá na sua biblioteca Forever. E vamos para os joguinhos maravilhosos aqui. Como são 9 jogos, eu vou dar uma pincelada rápida, né? Para a gente passar aqui pelos jogos. A gente tem o Rez Infinite, que é um jogo com design meio psicodérico ali. De você atirar, passar com o personagem por vários cenários. Ele tem um estilo artístico bem diferente da grande maioria dos jogos aí. Nós temos o Abzu, que é o jogo ali dos mesmos criadores de Journey. E que você tem agora aqui uma experiência totalmente underwater, embaixo da água. É muito bonito esse jogo, muito divertido. Eu gostei basicamente de jogar muito ele. Ele é aquele jogo que você tem mais orientado ali. É uma experiência, resolução de puzzles, do que ter combate. Não é o foco dele. Mas é um jogo muito bonito, cara. Todos os momentos você está olhando para ele e você está falando Caraca, esse bagulho é bonito. E a movimentação do personagem, você poder ter uma liberdade ali embaixo da água. Eu acho fenomenal. Você parar ali embaixo da água é muito da hora esse jogo. Para mim é um dos melhores títulos que estão sendo dados aqui no Play Home. Nós temos o The Witness, que é um jogo de mundo aberto. Para simplesmente e puramente resolução de puzzles. Então você vai ter um jogo de mundo aberto. Você vai solucionar vários puzzles mesmo, diferentes com níveis de dificuldade. Com uma curva de progressão. Para quem curte, é fenomenal. Outro muito bom é o Enter the Gungeon. Que é um jogo aí de roguelike. focado na temática de armas. Armas de foguito. Porque você tem... Tipo, os inimigos são balas. Então é tudo focado nesse tema de tiroteio. Você freneticamente está ali pelos mapas. Também bem legal. Temos o Subnautica, um jogo meio de sobrevivência. Que você cai num planeta desconhecido. E você basicamente passa pelo fundo do mar coletando recursos. Também é um jogo muito elogiado pela galera que jogou. Também vale muito a pena. E temos aí a série dos jogos de VR. Que é o Moss. Que é um jogo de aventura. O Astrobot. No tema dos bonequinhos dos astros. Paper Beast. Que é um tema meio de você observar animais ali feitos de papelzinhos. E o Thumper. Que é um jogo de um besouro espacial meio rítmico. Muito louco também. Então são esses nove jogos de graça aí. Adiciona na sua biblioteca logo, meu amigo. Tem bastante tempo para você pegar. E vai até o dia 20 de abril. Vocês tem um pouco menos de um mês para pegar. Mas já garante logo para você não esquecer. Porque essa daqui talvez seja a última vez. Não, talvez eu relembre nos outros vídeos rapidamente. Mas adianta logo o seu lado, né? E meus queridos, isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis. E fui! E aí